Parabenizar também o grande Carlinho Timote Tiago Jardim, parabéns irmão, boa noite Fala pra gente, alegria e felicidade De estar aqui nessa arena, casa cheia Casa lotada, fazer bonito Botar os poes na face, esterado pelo Jefferson E levar o título de campeão, parabéns Mais uma vez Bem, obrigado pelas palavras Eu só quero agradecer a Deus Por tudo na minha vida Sou grato a Deus Grato ao meu patrão Romário Rocha Gosto de dar a oportunidade De estar aqui Tamanha minha na Banca Pigs Live E Eu Tenho a palavra pra Falar da alegria Que eu estou aqui Quero agradecer também a toda Minha família que está em casa Na torcida Minha esposa, minha filhinha Meus pais, minhas irmãs E é isso aí É muito gratificante na minha vida É estar no pódio aqui hoje Num evento tão grande que nem esse E me consagrar campeão Disputando com cada Carlinhos de moto, grande rateu E muitas vezes eu assisti em casa Ele em Roquejada Eu jogando nó No Pernambuco Em vários cantos aí No Brasil afora E eu disputando com ele Pra mim é muito gratificante Sou realizado De onde eu saí hoje E tá aqui Só graças a Deus No Brasil Eu tô aqui Eu tô aqui Porque eu sou